Ter conhecimento, estar bem informado, saber expressar suas ideias, ter uma boa oratória e ainda ser reconhecido como um bom líder. Requisitos cobrados no dia a dia, principalmente a quem escolhe ter uma vida pública. À frente desses desafios, os vereadores das câmaras municipais do sudoeste do Paraná conheceram algumas técnicas direcionadas a essas questões. O treinamento de comunicação oratória e liderança aconteceu no auditório da ANSOP. E esse treinamento de comunicação oratória e liderança que nós estamos fazendo aqui a convite da ANSOP, é um treinamento que tem na sua essência expor algumas técnicas para se tornar um comunicador mais eficaz, para vender de forma correta as ideias, para a gente até estar em sintonia com as novas exigências que a sociedade moderna exige. Para perder aquele medo que muitos têm de falar, de se comunicar, de expor suas ideias, principalmente os vereadores. Como é que ele vai usar a tribuna na Câmara? Como é que ele vai se comunicar com a população de um modo geral? Então é exatamente técnicas que ajudem a evitar esse medo e se tornar um comunicador mais eficaz. E além de todo esse conhecimento, tem toda essa prática? Claro, o nosso treinamento na verdade é muito mais prático do que teórico. É claro que nós temos aqui relativamente pouco tempo para fazer esse treinamento. Então, claro, esse é um treinamento de certa forma parcial, mas que deve chamar a atenção do vereador para que ele possa se situar qual que é a habilidade e em que momento que ele está no que diz respeito à sua qualificação para se comunicar adequadamente. Obrigado. Obrigado.